Salve, 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 galerinha, TachiTV na voz, e aí, como é que vocês estão? Galera, é o seguinte, eu tô aqui hoje pra mostrar um pouco da minha conta e trazer uma notícia pra vocês em relação, eu vou vender ou não a minha conta no final do vídeo eu vou contar pra vocês, vou esclarecer tudo certinho mas por enquanto vamos dar uma olhada na minha conta, eu vou estar mostrando tudo, eu vou ver se eu consigo mostrar tudo pra vocês desde 15 até KD essas coisas todas aí Fala galerinha, apresentando pra vocês o meu novo patrocínio LS Polimentos, Polimentos Automotivos, onde o principal dilema é a qualidade do trabalho e a satisfação do cliente galera, polimento de qualidade, eu vou estar deixando aí na descrição do vídeo o Instagram e o contato, para que vocês possam fazer o seu orçamento vamos lá, vamos abrir aqui deixa eu entrar na minha loja, mano, eu tive que montar grupo pelo fato de a galera ficar chamando, sabe? daí, tipo, meio que vai atrapalhar um pouquinho eu mostrar um pouco da minha conta por isso que eu comecei a montar grupo mano, vamos começar o seguinte, ó eu vou passar um por um e vou dar uma acelerada no vídeo porque senão vai ficar uma coisa muito extenso o vídeo vai dar aí quase 20 minutos aí não vai rolar então eu vou dar uma acelerada no vídeo aqui você vai acompanhando aqui depois vocês me passam o feedback do que vocês acham minha conta não é a mais gemada porém tem muita coisa, cara vamos ver o que vocês vão achar no final eu converso com vocês aí falou, vamos aos vídeos vamos para o vídeo vamos ao vídeo vamos ao vídeo vamos ao vídeo tchau 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 I wonder where you are Oh The world has been broke down The world has just announced The final time is now The final time to bow But I will not get down For you can't force me now Awakening is clear I could show you how I could show you how To fight them I could show you how To defeat them I could show you how to defeat them I could show you how to defeat them I hear the key to keep it Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Pantera tá upada ao máximo. Deixa eu baixar aqui. Pantera tá upada ao máximo também, que eu tava acostumado a usar. Isso também. Algumas coisas que eu gosto, que eu usava, eu estou upada ao máximo. Mas tranquilo. O que eu uso mesmo é o Shiba, com a habilidade do balãozinho lá. Então, até então, tá suave. Vamos ver os cofres aqui. Deixa eu conferir se tá gravando. Tá gravando, ok. Mano, os fundos. Os fundos, pra mim, não tem muita importância, cara. Esse trem de fundos. Mas eu vou dar uma passada rápida, eu não vou estar apertando em todos. Porque eu não tenho muita necessidade. Mas o que eu mais gosto é usar esse aqui, o fundo do semestre. Do banner da sétima temporada. Vou dar uma passada um pouco mais rápida aqui, pra todos que tenham a noção. Quais os fundos que eu tenho, quais os fundos que eu não tenho, blá, blá, blá. Passou, passou, passou. Mano, tem muito fundo, cara. Vamos aqui nos avatares. O que eu mais uso, os avatares, quando eu não estou usando esse daqui. Eu estou usando esse daqui, esse vermelhinho. Achei bacana pra caramba, cara. Caixa de loot, não tenho muita. Tem algumas bacanas aqui. Tem algumas as escolhas, tá? Preferências, cada um. As mochilas, o que eu mais uso é a mochila do dragão. E essa mochila do passe aqui. O sussurro da morte. De resto, eu tenho algumas mochilas bacanas aqui também, cara. Mas o que eu mais uso são essas. Essas duas, eu gosto delas pra caramba, cara. Eu acho essa bacana também, cara. A mochila que eles deram no evento. Eu acho ela show, cara. Paraquedas, acho que muita gente, pouca gente que liga muito pro estande de paraquedas. Mas tem algumas opções aqui, algumas opções bacanas de paraquedas. Praxa. Vocês sempre vão me ver com a prancha do ceifador. Então, as outras pra mim é top, é. Tem muita prancha bonita, tem. Mas o que eu mais uso é o ceifador, então. É isso aí. Armas. Mano, eu vou mostrar pra vocês só as skins lendárias. Beleza? Só as skins lendárias pra vocês. Eu vou estar clicando nelas. Vamos lá. M4, tem essa M4, tem essa aqui. Vamos passando aqui. Tem a skin da 12. Eu tenho a 12 flamejantes só. Como eu não jogo muito de M4. Às vezes, de M4 não. De M10, 14. Eu nunca me interessei muito em gastar de uma pra poder pegar as skins. Eu peguei essa da 12 flamejantes porque eu achava muito bonita. A cal tem essa calendária, eu tenho essa e eu tenho essa. São essas três calendárias que eu tenho. Eu tenho a amp e eu tenho essa aqui. MP5. Deixa eu ver. MP5 eu não tenho nenhuma. M14 também não. Scar eu tenho algumas. Tem essa Scar, tem essa. Essa não é permanente, porém eu quero pegar ela. Tem essa, 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 essa. Mano, Scar tem algumas bacanas. Tem muitas Scar, o resto eu acho que não é. Não é skin. Tipo, não é lendária. Vem se essa eu não tenho. Também a grossa. A única skin da grossa lendária que saiu, eu não peguei. É foda. Sacanagem. Mano, eu achei muito linda essa skin da MP40, cara. Eu sou muito fã dessa skin da MP40. Essa, esse skin verde, cara. As outras são bonitas, são muito lindas. Mas eu apaixonei nessa verde. Tem essas aqui também. Essa aqui também do, do, do perigo no parquinho. Eu acho ela muito bonita também. Deixa eu ir passando. Skin de panela tem algumas. Pocão. Skin da, da SKS. Tambão. Porém, não tô nenhuma lendária. Lendária tem skin da Crosbow. Crosbow lendária. Vou até equipar ela, acho ela o máximo. Skin de lança granada eu não tenho. Da Famas, eu tenho essa Famas, essa Famas, essa Famas, essa Famas, ela é bem monstruosa. Mas eu uso essa aqui, eu acho ela muito, muito fofinha, mano. Muito da área. Essa skin aqui do sangue do adolescente. Ache ela bacana. É, XM8, mano. Ela não é skin lendária. Porém, eu acho ela muito linda, mano. Eu acho ela muito foda essa skin aqui. Deixa eu ver se para as duas eu não tenho. Rambão. Eu queria muito ter aquela amarela, porém, eu não tenho. O único skin lendário da Rambão que eu tenho é essa aqui, cara. Essa flamejante. Essa é vermelho. Vermelho é alguma coisa aí, como se eu não... Skin de P90, eu tenho a Fantasma. E tem essa que é cheia de pose, né? A Vingadores. A P90 de Vingadores. Eu não tenho nenhuma da N9T4. Tenho a espada, eu só tenho essa. Eu não fiquei muito interessado em pegar a outra, porque... Me arrependi depois, mano. Porque a outra é muito foda, o fogo da outra. Tem algumas skins de granada. Granada e gel. Eu tenho a preta. Tenho essa vermelha do dragão. Tenho a vermelha do Vepassi. Tenho essa skin do World Club, do Mundial. E tem essa aqui, que é a que lançou por último agora, que eu estou usando. Porém... Eu não estou muito afim dela, mano. Eu vou acabar trocando ela logo, logo. Veículos. Eu tenho poucos veículos lendários. Tem esse. Tem esse. A Montenhar na lendária. Tem esse skin do Tuk Tuk, porém, na lendária. E tem essa do carrinho. Quase não ligue muito pra esse skin de carro. Emote. Eu tenho esse emote. Mano, eu não vou foliar todos. Porém, dá pra vocês ter uma noção de qual que eu tenho, qual que eu não tenho. Eu acho esse bacana pra caramba. Ele aqui não está nem equipado, mano. Eu achei demais. Achei de mó da hora. Beleza? Essas são... Esses são os emojis. Deixa eu ver aqui mais que eu posso mostrar pra vocês. Acho que é isso mesmo. Galera, e tá. Vamos lá. Vamos lá no importante. O negócio é o seguinte. Eu estava pensando em vender minha conta. Porque eu estou com algumas coisas aí. Daí, tipo, eu estava precisando e talvez eu ia vender. Porém, eu cheguei na conclusão que, por enquanto, não vale a pena eu vender. Entendeu? Tipo, não tem necessidade. Vou pegar, vou vender a conta. Vou ter que comprar outra. Vou ter que comer só tudo zero. Não vai rolar, mano. Então, eu preferi não vender. Porém, eu tenho uma curiosidade muito grande de saber quanto vale a minha conta. Se alguém que tem experiência em examinar a conta, em falar quanto que a conta vale, sei lá. Se puder deixar nos comentários o vídeo, eu vou agradecer muito. E é isso aí. Se eu chegar à conclusão de vender a conta, eu vou marcar esse vídeo. Onde mostra tudo. E vou chegar a um valor que eu não sei quanto que vale a conta. Mas, por fim, é isso aí. Então, galera, deixa o likezão nesse vídeo aí. Me ajuda aí a compartilhar o vídeo. Me ajuda aí a divulgar para a galera. Estou realmente querendo muito que o meu canal suba. O meu canal não é monetizado ainda, para quem não sabe. Então, eu não ganho dinheiro com o YouTube, nem com o streamer ainda. Mas, se Deus quiser, logo, logo. A gente vai poder tirar uma graninha aí. Sei lá, nem que seja uma ajuda. De qualquer forma, muito obrigado por quem assistiu até aqui. Comenta aí se você assistiu até aqui. Deixa um valor. Quanto vale a minha conta aí? Passa um valor aí. E é isso. Tamo junto. Valeu. É nóis, família. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.